I know you so well, so well I know you so well, so well Tirou minha calcinha e meteu o pau gelado No ar condicionado, no ar condicionado Não quero ventilador, tá calor pra caralho Quero o ar condicionado, quero o ar condicionado Tirou minha calcinha e meteu o pau gelado No ar condicionado, no ar condicionado Não quero ventilador, tá calor pra caralho Quero o ar condicionado, quero o ar condicionado I know you so well, so well Tirou minha calcinha e meteu o pau gelado No ar condicionado, no ar condicionado Não quero ventilador, tá calor pra caralho Quero o ar condicionado, quero o ar condicionado Tirou minha calcinha e meteu o pau gelado No ar condicionado, no ar condicionado Não quero ventilador, tá calor pra caralho Quero o ar condicionado, quero o ar condicionado A policionado O ar condicionado O ar condicionado